Oi pessoal, hoje é nosso segundo episódio do capítulo de psicofarmacologia e hoje estaremos falando um pouquinho mais sobre neurotransmissores e alguns pontos que faltaram da neurotransmissão. Peço humildemente que se inscreva nesse canal e curta esse vídeo para nos ajudar. Há um pouco mais de 12 neurotransmissores que a gente acaba vendo na prática, mas tem seis principais que a gente precisa memorizar, que é a serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA, acetilcolina e glutamato. Tem vários outros neurotransmissores como a estamina, neuropeptídeos e hormônios que a gente vai falar durante as aulas. E alguns medicamentos que a gente usa na prática tentam mimetizar essas substâncias. Dentre elas a gente conhece a morfina, que é derivada da beta-endorfina que a gente mesmo produz, e a maconha que é muito similar à nandamina. E no passado a gente vê muitos casos de medicamentos que foram utilizados mesmo antes de saber seu mecanismo de ação. Por exemplo, a fluxetina e a mitriptilina como antidepressivos. E o alprazolam e o diazepam como ansiolítico. Porém, muitas vezes o mesmo medicamento, ele não utiliza somente uma via dopaminérgica, ou serotoninérgica, ou um circuito neuronal. Eles acabam utilizando vários receptores e por isso há efeitos benéficos e também efeitos colaterais. Em relação à neurotransmissão, a gente acabou falando um pouquinho na aula passada, porém, tem outros que a gente precisa explicar. Além da clássica, também tem duas outras muito comuns, que é a retrógrada e de volume. A retrógrada foi um dos jeitos que o nosso corpo desenvolveu para haver uma comunicação do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico, quer dizer, ao contrário. Como ele é feito por difusão, ele tem três neurotransmissores principais. Um deles é o endocannabinoide, produzido do neurônio pós, se conectando com o receptor cannabinoide 1 do neurônio pré. Tem o gás óxido-nítrico, que também por difusão, ele vai se conectar com os receptores guanosina-cíclico, ou também chamados de CGMP. E o GNF, que é o fator de crescimento neuronal, que diferente dos outros, ele é capturado pelo neurônio pré-sináptico e depois ele é absorvido. Nessa imagem aqui de trás, a gente pode ver que a veia clássica é simplesmente pré-propós. E na imagem da direita, a gente pode ver que há uma resposta também entre eles, tanto por conexão de receptor como a endocannabinoide, e também captura do guanosina monofosfato, que está até subindo na imagem. E também tem a de volume, que incrivelmente não usa sinapses. E como assim? Como que funciona? Então uma substância é produzida no neurônio pré-sináptico e ele é espalhado para os outros neurônios. Há uma difusão para todos os espaços neuronais e aí acaba atingindo algum receptor disponível um pouquinho mais longínquo. Nessa imagem aqui de trás, é muito importante a gente perceber que um neurônio, ele não se conecta só com o outro. Ele pode se espalhar tanto para neurônios diferentes, como o que é da opção A, quanto do tipo B, que ele acaba atingindo o mesmo tipo de neurônio pós-sináptico. A gente acaba explicando que é igual o Wi-Fi da sua casa. Ele acaba atingindo todos os lugares e até o seu vizinho pode estar pegando sinal. Então o sistema nervoso central não é só o clássico que é fio tomada, que nem a gente já explicou. Ele é um grande e sofisticado roteador de internet. Então ele vai pegando de vários pontos. E esse papo é muito importante a gente estar comentando porque muitos medicamentos agem dessa forma. Um outro grande exemplo que a gente pode dar é o da dopamina no córtex pré-frontal. Ao contrário de outras regiões como o estriado, ele não tem proteínas de recaptação de dopamina. Isso é, não tem proteínas que retiram essa dopamina na fenda sináptica. Portanto, uma dopamina produzida em um lugar pode praticamente atingir quase todas as outras. Nessa imagem aqui de trás a gente pode ver que o neurônio DA em azul ele acaba atingindo vários receptores pós-sinápticos. Aqui demonstrado em verde, tanto do neurônio A quanto do neurônio B. Outro exemplo é o da monamina. Ele acaba se interligando com o mesmo dendrito. Diferentes tipos de receptores começam a comunicar entre si. E nesse caso dessa figura, o receptor roxo, ele acaba se autorregulando pelo receptor laranja. A gente vê que ele produz um peptídeo e esse peptídeo é conectado ao receptor laranja terminando a produção do receptor propriamente roxo. E outro ponto a ser comentado é como uma coisa elétrica acaba se tornando uma coisa química. Quando o neurônio pré-sináptico acaba recebendo uma mensagem elétrica a uma abertura de canais iônicos em sequência, provocando um sinal elétrico em direção ao neurônio pós-sináptico. Os mais importantes que vocês devem conhecer é o canal de sódio e o canal de cálcio. Conforme o sódio do meio extracelular acaba entrando no neurônio, é gerada uma energia ou uma carga elétrica. E se isso acontecer várias vezes em sequência, é produzindo um potencial de ação. Chegando no terminal do axônio, ele dispara outros canais iônicos de cálcio. Onde contém diversas vesículas com muitos neurotransmissores, abrindo eles para a fenda sináptica. E é por isso que algo elétrico ou excitatório acaba se tornando algo químico ou secretório. Pessoal, outra aula muito rápida. No terceiro episódio a gente vai comentar algo um pouquinho mais denso, então se prepare. Não se esquece de seguir a página lá no Instagram, que é arroba psique.aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca nos comentários e bons estudos.